Dead Cow, por favor! Ele vem o homem que trofou a caridade! Quando as coisas tem que acontecer, Miriam! Quando as coisas tem que acontecer, Carlinhos! Elas simplesmente acontecem! E a gente tem que surpreender, né? Latino! Dead Cow! Dead Cow capixão! Sobe suas mãos para o ar! Quem sobe e faz o ar! A energia é em cima, galera! Vamos energizar! Quem sobe e faz o ar! Joga suas mãos para o ar! É desse jeito! É desse jeito! Amigo! É uma loucura! Tô vivendo uma aventura castigada pelo amor! Diz aí, latina! Um labirinto sem saída, Onde o medo se converte em tanta dor! Eu vivo um triângulo! Amigo! Como é que é? A relação com a minha mina nunca foi espiriflom! Mulher perfeita é toda uma beleza, Mega Luz, o apoador! Você pode, pô! Minha vida tem como, tem como, tem como, mais amigo! A história é de você! Ela só quer me encontrar escondida alimentando esse amor! Mesmo sabendo que no fundo tem a dor, eu quero ser seu protetor! Eu vivo um triângulo! Irmão, tu tem que lutar por amor! Não me aconselha a isso, por favor! O marido dela não manda em seu coração! Você não sabe um terço dessa confusão! Eu vivo um triângulo! Eu vivo um triângulo! Eu vivo um triângulo! Não me aconselha a isso, por favor! O marido dela não manda em seu coração! Você não sabe um terço! Minha mina e eu! O que que tem? Somos felizes, duas almas matrizes, eu sei o que é o amor! Te entendo! Por isso eu te entendo, ela tem compromisso e você tem temor! Como assim? Não desista latindo! Mas, amigo! Ela já sabia que era loucura toda essa pegação! Mas é que a carne falou bem mais alto que a nossa razão! Eu vivo um triângulo! O que eu falei? O que que tem? Se existe verdade e esse sentimento tem que vencer! E o marido dela querendo ou não terá que entender! Alguém tem que perder, Carlinhos! Como assim? Como assim? E o irmão tem que lutar por amor! Não, não me aconselha a isso, por favor! O marido dela não manda em seu coração! Você não sabe um terço dessa confusão! Você não sabe um terço dessa confusão! Diz aí, Latina! Fora da lei, tanta tentação que eu não aguentei O papo é reto, não vou te enganar Estou arrependido, não dá pra voltar Amigo, perdão, faça o que quiser Mas eu te confesso, eu peguei tua mulher Saí com tua mulher Saí com tua mulher Eu saí, 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 saí Que Deus te perdoa, eu não vou perdoar Enquanto eu to bom, se pôs no meu lugar Sabe que tudo era mentira Quando ela me dizia que eu amarecia Que eu já com sua vida me enganou Você e ela numa cama Mas eu sou o meu pai Tirada a Salvador Quantos lençóis ela fugiu Se esprezou, nós pôs Amigo 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 E quem mais sofre com tudo isso Sou eu Pede um amigo Pro fantasma Na tentação Foi uma traição, Latina Uma traição Perdão Você tá querendo jogar a companhia Só porque aconteceu contigo, né? Carlinhos Eu vou apertar sua mão Porque você é meu amigo E você é latina, cara